Parabéns, marido de B, muitos anos de vida, muitas felicidades e tudo de bom. Saúde sempre em primeiro lugar na minha vida, na B.I.J.O., procedo mesmo que foi procedo, que marido como procedo, para nunca ficar faltando. Para tudo de bom, para a saúde tem, para não continuar sendo amigo, namorado, marido, até o final de nossa vida. Para Deus continuar, estou com a dita não mude com o outro, para não suportar o outro. O único que eu tenho de falar, gostar de tudo de bom, eu amo, amanhã, depois, não continuamos sempre. Esse presente de Ju, olha Ju, diz lá olá pai, olá pai, parabéns o pai, parabéns o pai, tchau, beijo. Feliz aniversário pai, muitas felicidades e muito amor. Eu te amo muito, mas muito mesmo. Obrigado por maturar, obrigado por estares presente, obrigado por seres um pai carinhoso. Eu te amo muito e eu espero que este dia, o dia a seguir, o dia a seguir, a seguir, que sejas feliz. e que nunca te falo nada que quiseres. Eu te amo muito, pai. Feliz aniversário pai, neste dia tão especial desejo de tudo do bom e do melhor. Que sejas muito feliz e realiza todos os teus desejos. Obrigado por ser esse homem incrível, obrigado por ser meu pai. Às vezes é um bocadinho chato, mas eu sei que é por nosso bem. Te amamos muito e continua a ser esse homem. Feliz aniversário. Em 50 longos anos, passamos 20 anos juntos com muitos altos e baixos. E com tudo que se passou e que se está a passar, ainda continuamos a ter muito orgulho de ti e a ser a nossa grande referência de família. Portanto, muitos parabéns e que venham mais e mais anos de vida cheio de felicidades. E se vier em baixo, que a gente consiga dar a volta. A gente te ama muito. Beijinhos. Parabéns a você, desta data querida. Muitas felicidades, muito ganho de vida. Hoje é dia de festa. Então há um sasano. Para o menino que não faz a vida. Parabéns, 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 prof. Tudo de bom, tudo de bom, barriga de melancia. Parabéns a Deus com a idade repetiu o pomanga de viagem na vida. Para fazer mais um século a rouba dela. Aquela mãe não lembra de ter o pau a secar aos 150 anos. Mas pronto, para Deus viciou sempre. Pouco de cria aqui, meninos, para que recebem direito. Parabéns, um grande abraço, meu irmão. Parabéns, prof. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Saúde, muita saúde. Muita saúde mesmo, acima de tudo. Saúde. Podemos dar saúde para o que criamos filhos. Para mim onde é bonitos amanhã. Nós desejamos tudo felicidades no dia do mundo. Ok? Para mim, mais 50. Para mim, mais 50. Um beijo grande. Tudo de bom e um dia muito feliz. Ok? Beijinhos. Love you. Parabéns, minha colônia. Filho mais desejado de Gantavares. Não desistiu muitos e muitos longos anos de vida. Sempre não bagunça. Esse ano não acabou de festejar. Outro ano não é festejar. Dito que tem coronacaná no tempo. Outro ano não é bagunçado tudo. Muitas felicidades, minha irmã. Tudo, 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 tudo bom. Um beijinho. Amo-te muito. Parabéns, tio Didi. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Espero que esteja tudo bem. Olha, para o ano vamos festejar. 50 anos para quem for. Se Deus quiser. Se Deus quiser para o ano vamos festejar. 50 anos para quem for. Vamos. Um grande abraço. Parabéns. 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 Um grande abraço, mano. Parabéns. Parabéns a você. Nesta data queria. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para o menino doido. Uma salva de palmas. Pepe. 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 Olhe. Pepe. Olhe. Pepe. Vai primeiro. мамão. Coca- solljei seu alemão. Jesus. Situa... Feliz aniversário. Feliz aniversário, Tio Dodo. Espero que vivas por mais 55 anos e cuidas muito dos teus filhos e os teus filhos cuidam da ti. Adoro-te! Parabéns, Tio Dodói! Eu quero que tu partes mais de prendas e tu vivas por muitos anos mais do que passores em Portugal! Boa! Manda um beijinho para o Tio Dodói! Tio Dodói, meu tio amado, feliz aniversário! Eu conto muitos mais! Com muita, muita saúde, amor no coração! Estamos sempre juntos! Não estamos aí fisicamente, mas psicologicamente, aos 100% dos canturinhos! Canturinhos! Love you! Mua! Olá, Didi! Meu irmão! Saúde, felicidades! Muitos e longos anos de vida! Vou ser e vou continuar um amor de pessoa! Uma porapa, tipo meu tio, vai gostar muito bolachinha! Não, meu irmão, que ruído, com o culto na TV já! Não, não vai não! O mais bonito da família! Papel de WP! 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 Parabéns, meu irmão, pelos seus 50 anos de vida! Meio século vivido! Rui Raul Rodrigues Tavares! Filho mágico de Peter Guana! Parabéns, por 50 anos de vida! 50 anos de muita experiência! De muita vivência! De momentos altos e baixos! Mas estás aí, de pedra em cal! És um guerreiro, meu irmão! És um guerreiro! Hoje é o teu dia! Desfruta a valer! Um grande abraço! Logo, logo estaremos juntos! Um abraço grande ao teu mano! Vai! Beijão! Há 50 anos! Como os anos passam! Parabéns, meu irmão! Muita saúde! Tudo de bom para o papagalino! Vá! Beijo grande! Oi, tio Didi! Parabéns por esse dia tão especial! E muitas felicidades por esses 50 anos de vida! Espero que a gente possa estar juntos daqui a meio século novamente, comemorando essa data especial! Ok? Muita saúde! Felicidade! Tudo te bom, tio Didi! Parabéns! Muita saúde! Felicidade! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Ei! Vamos entender que o tio Didi já está bem! Parabéns, meu tio! Pelo meio século de vida! Espero que esse dia feliz possa repetir mais para os próximos 50 anos! Muitas felicidades! E saúde! Espero que daqui a 50 anos a gente possa tomar e estar juntos tomando o nosso vinho bunda fundo! Do com bunda lá no teto! Um abraço! Parabéns! Parabéns tio Didi! 50 anos! Contes muito mais! Mais 50! Para não bata cinta no bíblico! Que bom vinho! Que você tem lá. Toda madura! Bá Prado! Bá! Garci e prov! Por! Muitas felicidades! Continua bata para Drucim para Belabunga, um homem muito fértil! para Deus dar o manga de filhos, para não manter vida e saúde, tudo de bom, felicidades, bom dia, Danos. Muito bem, tio Didi, muitos anos de vida, muitas felicidades, que continuas com o teu fígado aí em forma, senão eu posso te oferecer o meu, abraço. Parabéns, Chirodói, é data que aconteceu o manga de filhos na vida, por ter amor, por ter paz, por ter saúde, olha que não vai Portugal, não é uma moja barba. Muitos parabéns, tio Didi, espero que tenhas um dia espetacular, muito feliz, que comas muito e celebres muito, e comas bom, beijinhos. Olá, tio Didi, muitos parabéns pelos teus 50 anos, espero que tenhas um dia muito feliz, com muita saúde e alegria, tudo de bom e do melhor, muitos beijinhos, parabéns. Vem a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns, tio Didi, parabéns. Parabéns pelos 50 anos, amamos-te muito, muita saúde, muito dinheiro e pouco vinho. Beijo, beijo a ti, Didi, beijo. Tchau. 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 Vai lá, ouça um dia, que não usa o rim, do outro ano que mora, que significa um homem soltudo. Não a espera de 50 anos, de metade de século, para Deus dar uma longa vida, para continuar a criar aqui meninos, de tudo amor, de carinho, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. É uma maneira que eu vou te dizer todo o tempo para eles, que eu vou te dar muito energia, muito amor para a família, a bom exemplo do pai, a bom exemplo do marido, a bom e que amigo que nunca arrependi nunca, de um perdido, aliás, a bom e que irmão, que Deus vim para a fim do mundo. De nada de 86, não a relaciona, não aprendi o cubo, uma esfera de cuba, a ousa ser um dia especial para você, o homem que cedo, para nós, ali longe o distante, não a lembrau, não a fazer vídeo, no sentido do valor de cuba. feliz aniversário, para tudo correr direito, para superar tudo obstáculos que eu tenho na vida, de uma maneira que eu tenho dado, exemplo de superação, quando todo mundo tem de cuba, de bocaba, Deus a mostrar de cuba, de facto, o homem forte, para escalar a montanha, para superar tudo tipo de dificuldade que eu tenho. De caro amigo, feliz aniversário. E que não fazia vídeo, havia giveno 50 anos que eu faço, não a desejou, porque eu faço mais do que é, coragem, aquela não pense que era faltar, sempre eu tenho, não a desejou, mangue a livrame, eu cuidarei que meninos para ser mais do que, o devido, Mas a minha bebida, ao lado de tudo, no amor, no amor, por estar aqui. Mas pera como é, é 50 rufas, eu não faço mais uma manga ali, não é pera ou não é pera ou não é pera, por bem, por fim de lá. Se não puder ir, é que a salva que não é roda, mas de hoje de lá, vau, tchau, o que é de branco, o que é de hoje de lá? Está direito na vida, mas de hoje, manga e manga de ano. Não operou, não está ali, 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 espero que uma boa vinda, por vinda a oportunidade de Kikun, não fosse bem. Não de hoje, 50, mais 50, ao lado de toda a família que está aqui, a verdade, minha avó. Parabéns, minha cunhada de vida, muitos anos de vida e muitas felicidades. ao lado de toda a família. Peda Ata, repito, manga e de as na vida, pode continuar a ser pecador por sempre. Um beijo grande e feliz aniversário. Quem? Épa, me dizia o dia, vai ser um dia especial. Me dizia o parabéns, votos de boa saúde, de longa vida. Prosperidade, tudo isso, ao lado de uma família unida. Ao lado dos filhos, ao lado dos mulheres, ao lado dos irmãos, dos irmãs, ao lado de toda a gente que sempre o tratou e que sempre o tratou. Força, vai ano de petio, manga e de as na vida. Pei da saúde e da vida cumprida mais uma vez. Obrigado, minha irmã. Força. Bom, macho. Não é chamada. Agora sou um dia especial, de maneira que nós desejamos feliz aniversário, para cinquenta tupos ocupados e aos períptos que mais viés parir. O mundo é muito bom e difícil de encontrar. Poder te parir a cada cem anos. Poder te quedar. Me abraço. Que forte, apesar da distância, que se paramos, nós continuamos a ser o que é o mundo, que continuamos a ir a buscar. Para ver ali, claro, nós continuamos a pedir Deus a iluminar o caminho. E sim, de luzes que não iluminar toda a sua família, o contradestino, o ser o que é o país. E sempre vos serem, que amigos de vos filhos, amigos de vos camaradas, amigos de vos mulheres, para Deus continuar protegido e proteger tudo o que diz que está lá, para ver como não nos contar com o bom. Aos, amanhã, para sempre. Para ver aquela prova, na fala, aos é um dia muito especial. Nem sempre está acontecendo a vida. 50 anos de muita responsabilidade. Apesar de muitas dificuldades que passam, mas homens fortes do Marroco. E difícil. Para, mesmo com ventos e marés, não conseguir ter uma situação. Esse que virtude, que vou ter, que me gostar, vou transmitir para aqueles que guardeiros, que ser um homem forte. Simão. Um abraço. Aos e um dia muito especial. Especial porque um alguém especial faz esse ano. Ser meu amigo, o irmão, diria Tavares. Minha irmã, não quero repetir. Nunca puder, não quero juntar. Há a grande iniciativa da família Tavares, para vir homenagear meu amigo especial. Não há amizade, carinha a osso. Me espera cada dia mais fortalecer. Um passo ali, para vir dar um grande abraço. Não é um dia tão especial. O que é que não há pedi para você, é só saúde. Do resto, houve um homem batalhador. Família Tavares, amigos Tavares. Um grande abraço, meu amigo. Francisco José Pétero. Aos, o dia importante de ouvir, e para nós sabemos. Dio aos, o Senhor, o Senhor Deus, juda, vou ter mais cego. Não lhe exigou. Aliás, lhe diz uma... o Cota. Vou ter mais... é, mais... é, mais... meia... meia... meia-se a glória. O que eu quero aqui, Nilo, a saúde estabilizar, a mulher que está, não há que estabilizar. É, para tudo o bom que está na vida dela. Feliz aniversário. Meia parabéns, meia-parabénsia, muito obrigado.